Fala, galera! Se toca na área para explicar aquele mapinha esperto hoje de concordância nominal. Então, se liga aí. Veja só a concordância nominal. Os determinantes... Vamos lá, vamos anotar isso daqui. Vou até mudar a cor da canetinha. Os determinantes do substantivo devem concordar com ele. Ele quem? O substantivo. Porque a regra é muito simples. Aqui na concordância nominal, nós temos a relação do nome com os determinantes. Então, todos os elementos que acompanham o substantivo, que é o nome, artigo, numeral, pronome e adjetivo, vão concordar em gênero e número. Então, se o substantivo estiver no singular, quem acompanhar vai ficar no singular. Se ele estiver no plural, quem acompanhar vai ficar no plural. Se ele estiver no feminino, quem acompanhar vai ficar no feminino. Se ele estiver no masculino, quem acompanhar vai ficar no masculino. E aí, veja esta frase. Aquelas duas professoras conversam distraídas. Professoras é o núcleo aqui da estrutura e é o nome. Portanto, o substantivo. Aquelas que é o pronome, duas que é o numeral e distraídas que é o adjetivo, concordam com professoras, que é um termo feminino plural. E quais são os casos especiais que a gente tem? Veja que quando eu tenho é bom, é necessário, é proibido, ou seja, o verbo ser mais um adjetivo, as estruturas serão invariáveis caso o substantivo apareça sem determinante. E vão variar caso o substantivo apareça com determinante. É por isso que eu digo, é proibido entrada de animais e é proibida a entrada de animais. Agora, aqui, ó. E quando eu tenho um adjetivo com relação com dois ou mais substantivos? Eu posso ter dois tipos de concordância. Caso eu coloque o adjetivo depois do substantivo composto, eu posso ter uma concordância gramatical, em que o adjetivo vai para o plural do gênero dominante. Então, aqui, ó, alunos e alunas. Por isso que ficou dedicados. Se eu tivesse aqui somente alunas e professoras, eu teria, na concordância gramatical, uma estrutura feminina plural. Mas quando eu tiver pelo menos um masculino, que é um neutro na língua portuguesa, este adjetivo já vai para o plural no masculino. E eu também tenho a possibilidade de fazer uma concordância atrativa, em que o adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, independentemente da forma como ele venha a se apresentar. Se no singular, se no plural, no masculino ou no feminino. Aqui, dedicadas, porque alunas está no feminino plural. Mas e se fosse aluna? Aí seria dedicada. Agora, se esse adjetivo estiver antes do substantivo composto, só admite a concordância atrativa. Por isso, eu coloco consumir bons vinhos e coloco consumir boa comida. Agora, e quando a gente tem aqui um adjetivo composto? Como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma. Ou não flexiona nada, ou flexiona apenas o último elemento. Como é que isso vai acontecer? Quando é que não vai flexionar nada? Quando o último elemento isoladamente funcionar como um substantivo. E quando é que vai flexionar somente o último? Quando este último elemento for um adjetivo isoladamente. Daí, nós vamos ver aqui. Reuniões afro-brasileiras, clínica médico-cirúrgicas e exceção. Pessoas surdas mudas. Por que aqui eu tenho uma exceção? Porque aqui os dois elementos variam. E por quê? Porque antigamente não havia tecnologia suficiente para saber que nem todo surdo é mudo e nem todo mudo é surdo. Nós achávamos que todo surdo automaticamente era mudo. Então, quando a gente diz que alguém é surdo mudo, é como se estivéssemos dando duas características para ele. Por isso que a gramática permite a concordância dos dois elementos. Agora, e quando a gente estiver na dúvida entre advérbio e adjetivo? Basta saber que o advérbio é invariável e que o adjetivo é variável. O advérbio estará ligado a um adjetivo, a um verbo e a um próprio advérbio. E o adjetivo estará conectado a um substantivo. Nós também temos aqui variações com cores. O que acontece com a cor? Cor que não é cor não varia. Então, aquele elemento que surgiu primeiro como um substantivo e por conta da necessidade linguística, da evolução da língua, passa a ser usado como um adjetivo, ele é invariável. Por exemplo, laranja. Laranja, eu concordo que seja uma cor, mas antes de ser uma cor, é uma fruta, porque é um substantivo. Por isso que laranja no singular, quando vai relacionar com a blusa, por exemplo, vai ficar no singular também se eu jogar blusa para o plural. Então, no singular, blusa, laranja. E no plural, blusas, laranja. Porque cor que não é cor não varia. E aqui nós ainda temos a questão da palavra bastante, que vai ser um pronome indefinido quando estiver relacionado a um substantivo. E se estiver relacionado a um adjetivo, a um verbo e a um próprio advérbio, aí vai ser um advérbio e vai ficar no singular. Então, estudo bastante, estudo muito. Aqui é advérbio e fica obrigatoriamente no singular. Estudo bastantes matérias, muitas matérias. Veja que matérias é um substantivo. Logo, bastantes aqui é um pronome indefinido e concorda com o substantivo. E para fechar aqui, o tal qual que faz uma concordância interessantíssima. O tal concorda com antecedente e o qual concorda com o termo seguinte. Por isso que eu digo, esses professores são tais, concordando com professores, quais concordando com os alunos. E esse professor é tal quais os alunos. Tal concordando com o professor e quais concordando com alunos. Meus amores, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. E dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. E aí, curtiu essa aula? Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.